Eles vêm pro Pistol sem fofoca, tem 4 na A, só existe Pistol A, Liminha. Tem 4 nosso na A, tem 4. Lidos, tão lidos. Lidos, tão lidos. Na tática ganhamos, na tática ganhamos. Exatamente, presente. Agora é na bala. Ó, ó, na bala, quer bala, toma. Quer bala, toma. Na bala, na bala. Quer bala, toma. Quer bala, toma, Liminha. Ué, ajuda, ajuda, acorde, acorde. Beleza, Bartinho. Quer bala, toma. Toma. Quer bala, toma. Toma. 2x1. Se não deixar plantar é humilde. Humilde. É isso. Dois pontos ali, é na tática e na bala. Tá aí, que beleza, né, Liminha. Caramba. Lidos. Brasil. Na tática e na bala. Como um pequeno cartaz de aluga-se, né, Liminha. Lidos. Tá aí, que beleza.